Pra enxugar a seiva, porque quando você corta sai uma seiva, a gente vai usar o papel higiênico, né? Você usa pra secar a seiva e fazer o... Porque se você colar, colocar essa colinha no galinho cheio de seiva, ela vai criar uma camada. Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece quando você coloca com a seiva. Aproxima aí, Viver. Olha, você coloca aqui, tá dando pra ver? Você coloca, olha, gera uma... Estão vendo? Gera a... No momento que a seiva entra em contato com a cola instantânea, cria essa crosta, né? Então, sela, mas fica muito feio o ferimento, né? A selagem fica muito feia. É isso aí que acontece. Por isso que é importante você limpar a seiva quando você for selar a sua plantinha. Tchau. 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 Tchau.